Aris Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje tudo vai passar muito rápido. Perguntas de todos os tipos virão até você. Não diga sim a todos. Se você desacelerar, será mais eficaz. Beba água regularmente para manter sua energia. Você estará mais inclinado a seguir com a vida e relaxar. Sua adaptabilidade lhe traz sorte. Surge a falta de descanso. Você ficará mais vulnerável em comparação com as pessoas ao seu redor. Você não está dormindo o suficiente. Humor Não há nada que possa impedir o seu bom humor. Seu encorajamento ajudará a superar a mesquinhez de algumas pessoas e você não dará motivos para provocá-las. Você está chegando ao fim de um ciclo. É hora de encerrar de vez o trabalho administrativo que foi deixado de lado. Você precisa definir limites específicos para evitar ser oprimido por todos e todos. Pense em você, amor. Sua vida sentimental tem todas as cédulas para evoluir em direção aos seus ideais. Você administrará muito melhor seus sentimentos e saberá como compartilhá-los com fervor e de forma comunicativa. Você estará de bom humor e tudo parece ter um bom começo. Deixe de lado seus ressentimentos e isso fará com que você entenda os dos outros em geral. Você vai tirar sua armadura. Sua necessidade de perfeição deve estar focada em você. Se quiser evitar ofender aqueles que ama, encontre uma nova abordagem e saia da sua concha. Dinheiro A reflexão de fundo que você está fazendo mostra que você precisa superar certos obstáculos para seguir em frente. Você sente a necessidade de se destacar e precisa se concentrar em novos projetos. Agora você está pronto para fazer as mudanças nas quais tem pensado. Sua análise da situação será precisa. Trabalho Você verá as coisas com mais clareza em seu trabalho se regular pequenos detalhes. Não os ignore. Você achará difícil se mover hoje. Não entre em território desconhecido hoje. Um dia tranquilo espera por você hoje. Você terá total liberdade para explorar o que sabe e reforçar suas estratégias de trabalho. Tenha um bom dia Aris. Até amanhã.